Música Pai, segura o celular aqui É uma música não, não é o celular Música 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 É tudo na igreja Música 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 Não é engraçado? Crespo, é o que está acontecendo com ele? Lembra? Crespo, é o que está acontecendo com ele? Crespo, é o que está acontecendo com ele? Vou gravar um vídeo aqui. Olha, gravar aqui. Tchau. 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 quinta jubá aqui na nossa senhora e espero que vocês gostaram e segue nosso vídeo